não é meio enrolando, tapeando eu não duvido não, depois que ficou com ele vem pra safe vai não, não 200 e pouco não ó, aqui ó, nessa casa tá todas as portas de baixo aberta e a de fora fechada as portas de dentro tá tudo aberto ah, você acha que eu vou entrar nessa casa assim, de peito aberto? acha mesmo que eu vou entrar nessa casa assim acha mesmo que eu vou entrar nessa casa tudo aberto assim ah, não tem ninguém tem M24 aqui ó tem M24 aqui não ah, você tem que me ligar aí tá? não pode, pode, pode 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 me chama de psicólogo eu mandei minha irmã passar no olho Eu vou passar álcool no oio, pô. Só uma gotinha de álcool no oio, resolve. Resolve, pô. Não fica bactéria nenhuma. Muda até a cor dos olhos. O que é que sobe nessa pedra? Vai, pô. Ó a costa também, vô. Tem, tem, ali onde eu marquei. Inimigo avistado, inimigo avistado. Campa ao de lá, Campa ao de lá. Errei esse tiro. Boa. Ui, todo mundo lá. Da onde, da onde? 240, é isso mesmo. Ah, não pego essa barra. Não, não. Tem um buraco aqui, ó. Dá pra ficar aqui. Tem um buraco aqui embaixo, gente. Pra não ficar parado. Tem um buraco aqui que dá pra se esconder. Desce aqui então, esse aqui. Esses caras vão ter que vir. Estão no gás, esses caras. Aqui, saindo aqui. Ai, resistível. Eu também. Tem um buraco ali, hein? Aí embaixo. No nosso frente, esse aqui eu já. Aí embaixo. Viu? Cuidado com essas direitas aqui. E o bolso aí tá como? Ah, esse cara já tá correndo lá no aberto, o bolso. Deu bom, disse. Deu bom, disse. Ah, está fechando o gás, tá fechando o gás, tá fechando o gás. Vamos pra safe, vamos pra safe. Vamos pra safe. Ah, dei um e tomei um. Dei um e tomei um, né? Vai no skipzinho, esquerda sua, Dan. Dan, Dan, esquerda sua no skip. Não dá não. Ah, dois. É, no skip. Tem a planela, salvou. Tem a planela. Vai morrer pro galho. Puget, joga uma granada aí dentro. Direita sua, direita sua, na fumaça, na fumaça, na fumaça tem. Aí, ó, direita. Joga uma granada aí dentro. Ah, porra. Se não fosse os caras do skip. Pô, o tempo. Não dá, não dá, não. Vou adotar que não quero dar um santo pro palco, velho. Pô, tem todo o veto. Não dá, não dá. Vamos lá. Olha quando quero dar um santo pro palco, velho. Vamos lá. Olha quando quero dar um santo pro palco. Vamos lá. Vamo lá. Obrigado. 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 Lotei! Eu encontro vocês. Eu quero atrás de vocês. O que é isso? Por trás da parede, eu matei um squad por trás da parede já. É porque não renderizou pro cara, o cara viu vocês por trás da parede. O cara não tem parede nenhuma, tá tudo invisível. O que é isso? 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 Cheguei ZQ Tem aqui você Peguei Viste em colite Peguei Peguei a coisa para mim Tantando Está para o ver desfaxe Tem uma parte de protação Eu acho que olha aqui no olho esta E a linha que não teve uma coisa. Tem nenhuma área aqui. Aqui também. Nada. A linha que não teve uma coisa. Ele morreu queimado Tem esse fogo aqui 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 Tem que pegar fora 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 Tem que pegar fora